A CIDADE NO BRASIL A mãe abriu o portão, foi de imediato atacada. Ao pai, o parricida desfere 23 golpes. O jovem tentou apagar os vestígios do crime simulando um incêndio. Mais tarde, a APJ acabou por confessar a autoria. Primeiro comunicado, a polícia judiciária falava num crime eventualmente cometido em quadro de liturgia de grupo. Tal como outras bandas do género, eram conhecidos pelas performances violentas e excessivas em palco. Tinha chegado então a hora de eu partir. Tudo estava mais ou menos delineado. Estava tudo muito promenorizado. Chegou-se a pôr a hipótese de a Sara ir comigo. De a Sara participar. Bati à porta. E foi a minha mãe que veio atender. A minha mãe ficou muito admirada porque é que eu estava ali. Porque devia estar em férias. E eu também estava, portanto, mascarado, digamos assim, para não ser reconhecido, etc, pelo caminho, pronto. E então subimos ao primeiro andar, onde estava o meu pai também. Há uma coisa muito importante, é que os meus pais nunca tiveram qualquer movimento agressivo, violento contra mim. E, percebes, nunca me agrediram, apenas se tentaram defender aquela incompreensão em perceber como é que uma só pessoa, como é que aconteceu. Portanto, a minha mãe tinha ido para o telefone. Está a outra faca na mochila. O meu pai estava deitado. Estávamos no chão. Ele sobre mim, mais ou menos. E que eu tenho uma coisa na mão, tenho uma arma na mão e eu não tenho nada. Eu tenho este braço solto e atinjo-me nas costas e depois, pronto. Entretanto, a minha mãe tinha saído, tinha fugido para a parte, para a parte de fora da casa. E eu fui, tive que ir atrás dela, porque tinha que ser, porque tudo aquilo tinha que ser, já há muito tempo que tinha que ser, eu tinha que ser capaz de cumprir aquela missão. Eu tinha que ser capaz de continuar, eu não sei, não sei como é que é dizer. E pronto, a minha mãe, até que a minha mãe desfaleceu. Então, depois fomos para Tunísio. E aí, fomos à praia, da parte da manhã, porque nós estávamos de férias, não era? Não tínhamos ido um único dia à praia, a nossa pele estava clara. E sim, foi essa era que, portanto, que se pensou. A brutalidade do crime chocou agentes de Ilha. Aos vizinhos das vítimas, também discursos de acreditar que o filho do casal estivesse envolvido em práticas do oculto. Nunca, só agora, nas notícias, é que eu ouvi que ele que estava ligado a essa seita ou a opção. Moram aqui há dois, três anos, mas eu não sabia de nada. Aparentavam ser pessoas normais. Eu tentei, eu apresentei alternativas, mas não foi possível. E há um momento em que eu acabo por ceder. E esse, para mim, é um momento chave. E eu tive que lhe dar essa prova que mais eu não podia fazer. Ela estava a pedir, a exigir, a implorar isso. E eu tinha que, tinha que, tinha que lhe dar essa prova. Mesmo sendo, mesmo implicado se matarem os meus pais. E o que eu tenho que fazer? Eu quero ver ninguém cansado. Quero ver aí, por outro ódio. É que diz, com força. É que é�로! É que é um tema, homem, homem geral. Oh! 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 O que é isso? A pessoa que promoveu tudo isto não foi responsabilidade.